Olá, meus amores, tudo bem? Aqui é a Galota MM. Gente, espero que você esteja bem. Primeiro de tudo, eu desejo um Feliz Ano Novo para todos. Seja muito abençoado. E você, menina? Para vocês também, uma ótima 2018, expectativas lá em cima, para melhoras para o nosso querido mundo, né? Gente, hoje a gente vem com a tag EuJá e EuNunca, onde a gente escolheu várias perguntinhas da produção e vamos fazer o sorteio. Maria, comece. Só uma. Eu nunca cheguei a beber em casa. Nunca cheguei bêbada, bêbada, não. Bem bem, né? Bêbada, bêbada, não. Vamos para a próxima. Já apaguei o mico na frente de alguém que eu gosto. Quem nunca, né, gente? Bom, amor de Deus, ficou nervoso na frente do crush. Eu, foi no dia que eu caí, desabola lá na frente da escola, geral, viu de mim. Já contei no vídeo anterior. E eu gaguejando, deixando o caduço parar. Próxima. Ai, Deus do céu. Eu nunca inventei desculpa para a ingressiva. Bom, né, gente? Quem nunca, pelo amor de Deus. Já inventei. Eu dizia que ele estava doente. Eu dizia que estava muito barriga. Só para não ir para aquela aula chapa. Ainda mais aula de história. Ou matemática, claro. Mas é aula de história. Vamos para a próxima. Já rotei em público? Nunca. Não, também não. Não tenho esses mal hábitos. O hábitos ainda. É. Ainda. Ainda. Nunca fiz algo que me arrependa. Todos nós já fizemos alguma coisa que a gente se arrepende. Não existe uma pessoa que não fez alguma coisa que a gente se arrepende. Eu queria poder apagar o passado, principalmente. Assim, você vê o passado e se não você, se tiver no futuro, se não fazer mais aquilo, entendeu? Não é precisado. Agora, você realmente queria parar aquele negócio, só que você não pode. Foi bem constrangedor, então eu prefiro nem comentar. Vamos deixar para outra foto. É. Outro dia eu conto com detalhes. Beleza, conto o vídeo. Já traiu? Não curto muito essas coisas. Uma vez. Há muitos anos atrás. Eu nunca discuti com o professor. Gente, eu tenho uma história para contar, mas eu não vou contar nesse vídeo. A Márcia vai fazer uma específica sobre esse assunto. Já discuti, porque tinha professora que não queria passar a minha irmã no carro de meio ponta, então eu fiz conclusão até ela passar. Já é porque eu era ruim mesmo, tá? Dentro do terceiro ano era o terror da escola, eu não fazia de propósito, e rasca as pessoas, porque eu era ruim mesmo. Mas eu não falei, sabe? Não é preciso. Próximo. Já aprontei. Realidade, fato e verdade. Ok? Já saí de casa, dizendo palmaquia para a igreja e fui fazer outras coisas. Já ventei que ia para a escola, não fui. Nunca já briguei em escola. Nunca briguei em escola. Já, gente, foi no terceiro ano. Eu estava com uma menina, uma menina lá que não veio o nome, no caso. Ela começou a falar, me soltar, sabe? Aí eu fui morrendo de ódio por cima dela, bati até não querer mais. Só para de bater, fiquei em fim de segurar, né? Foi bem triste. Eu nunca, sou bem calma. Nunca briguei. Não soaria, não é já briguei. Não vou fazer isso. Já apanhei na frente do namorado. Nunca. Também nunca briguei, não. Mas tem algumas pessoas que eu conheço que já foram na frente do namorado. Nunca cheguei nesse nível. Aí, porque a gente fala assim, ele estava no marro do namorado. Aí, a ex passa por ele é mortal. Aí, tipo, se tem uma sinal, voltou, né? Aí, foi lá para jogar mortal. Aí, é muito raro. Demais, querida. Nunca peguei esse Amiga Minha. Sinceramente, eu achei errado. Por isso que eu nunca peguei os meus ex. Mas nunca peguei os Amiga Minha. Isso é erradíssimo. Hoje peguei. A última pergunta, gente. Levei suspensão do colégio? Já, né? Porque eu sou da quebradeira, gente. Sou da parola. Eu levei só porque eu fui de calça comprida, jeans e não podia. Aí, o diretor era nada irritante. Expulsou a metade da sala só por esse detalhe. E eu, como sou mais estressada ainda, fiz um protesto no meu Facebook. Postei foto e fiz revelação para geral comentar lá. Porque isso foi uma injustiça. Já, eu, é porque, tipo assim, eu gritei com a professora. Aí, além de gritar, eu meio que eu fui me aprevida demais, entendeu? Fui para a diretoria, fui para o conselho. Cheguei lá, meu pai pedi, implorou para o cara não levar lá para o reformatório, sei lá o quê. E até hoje eu estou até aqui, né? É isso, gente. Essa foi a FEG. Eu já e eu nunca. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. E até a próxima. Até. Bye.